Bom dia, tudo bem? Estou indo lá para a casa da Ana, buscá-la, porque ela vai tirar a radiografia e eu vou levá-la. Ela tem dentista 11 horas, então eu vou levá-la para tirar a radiografia. Tem que ir no correio, postar algumas coisas e depois a gente volta para casa, às 11 horas eu levo ela. E a gente tem que ir no supermercado, mas não vai dar tempo de agora de manhã, porque ela pega serviço uma hora. Eu tenho que fazer almoço, então nós vamos no supermercado à noite. Eu já comprei algumas coisas no dia, no supermercado dia. Só que eu não sei se o vlog vai antes desse ou depois. Acho que vai depois. Eu vou colocar esse vlog hoje mesmo. Não sei, vou ver aqui. E aí, como é que foi o feriadão do César? E o meu foi ótimo. Eu fui para a casa da minha irmã. Eu até tinha começado a fazer um vlog lá, mas não dá, gente. Quando junta eu, minha irmã, meu primo, lá de Betinho, minha tia também foi. Não dá. É muita palhaçada. E a gente não foca. Eu não fiquei focada no vlog, não. Eu fiquei focada nas brincadeiras. Mas estava ótimo. E então, infelizmente, eu não continuei o vlog. Eu até tentei ver se dava para colocar um pedacinho, mas não dá, não. Senão vai ficar muito bagunçado. Já cheguei aqui na Ana. Ela mora bem perto de casa, eu já falei, né? E é isso, meu povo. Está cedo, são oito e pouca da manhã, mas já está uma agitação aqui, porque a prefeitura está limpando as ruas. Graças a Deus. Minha rua estava cheia de mato, mas agora já está tudo limpinho. Então, tá. Eu vou descer aqui agora. Agora eu já tomei um café lá em casa, mas vou tomar um cafézinho aqui com ela para a gente sair. Bom dia para vocês, tá bom? Enquanto a gente espera a radiografia ficar pronta, eu vi um brechó aqui e eu vou entrar. Olha que lindo o lugar. Lounge 65, brechó e ateliê. Deixa eu ver aqui. Adorei a loja dela. Aqui, ó. Tanta, porta calabria. Aqui, ó. Aqui, o avião deOC. E aí, ó. Certo, aqui, ó. Certo, aqui. Certo, aqui, ó. Certo, aqui. Certo, aqui, ó. Certo, aqui, ó. Deixa eu complementar aquele vídeo que eu fiz do lisoforme eu esqueci de mencionar o tempo que eu vou usar o lisoforme. Eu usei só uma vez, só finalzinho de janeiro, não usei de novo. Eu vou usar daqui, gente, eu quero usar mais ou menos de três a quatro meses. Não é para entupir as orquídeas de lisoforme, não. Por isso que às vezes é bem complicado a gente vir falar sobre esses produtos aqui. Não é lisoforme, não é um adubo. Então, vocês não vão colocar toda semana, de 15 em 15 dias. Eu aqui vou usar de três em três meses ou até de quatro em quatro meses. Deu para entender? Eu esqueci de falar isso no vídeo. Outra coisa, as manchas pretas que deram nas orquídeas, elas não vão sumir. Tinha muito mais eu porque cortei as folhas. Elas vão ficar. As folhas novas. Às vezes até pode sim dar uma manchinha ou outra, mas aquilo ali vai estacionar. Só que teve um comentário aqui no canal que eu achei bem interessante. É a segunda pessoa que me fala que pode ser por excesso de luminosidade. E uma outra pessoa muito bem conceituada no meu, na minha opinião, também me falou isso. Pode ser sim. Sabe por quê? Quando essas pintas começaram a dar nas orquídeas, elas não estavam aqui. Elas estavam mais alta. Elas estavam quase lá no sombrite. Então, estava muita claridade. Pode ser isso mesmo, mas eu não sei. Mas como eu já baixei elas, que eu já mostrei para vocês, elas estão todas à mesma altura. Eu acho que agora não vou ter mais problema. E outra coisa interessante. Aquelas orquídeas ali, ó, não deram mancha preta. Foram só essas aqui, ó. Então, pode ter a ver com luminosidade, sim. Então, é isso que eu queria acrescentar aqui, porque eu esqueci de mencionar no outro vídeo. Eu não sei se todo mundo vai ver, porque nem todo mundo gosta de vlog, mas eu não vou fazer um vídeo separado só para complementar aquele, não. Agora, se continuar as perguntas, eu vou ver se eu respondo conforme eu for, faço outro vídeo. Mas é isso, tá bom? Acabei de deixar a Carol aqui no serviço dela. E eu vou levar isso aqui. Vocês lembram que eu comprei ano passado um ferro velho, uma bandeja. Não, gente, acho que foi ano retrasado. Até hoje eu não fiz nada com ela. Só pintei de dourado e eu vou levar numa vidraçaria, porque eu tenho um espelho lá em casa. Aí eu peguei, porque ele quebrou uma beiradinha e eu vou ver se eu corto e faço, coloco ali. Bom, o que eu fiz de manhã? Eu levei a Ana para tirar a radiografia. Enquanto ela esperava ficar pronta, eu passei naquele brechó. Mas não tinha nada de casa, era só roupa, sapato e bolsa. Mas eu adorei o lugar, gente, o espaço dela. E só roupa de marca. Para quem gosta, Farme, Maria Filó, Zara, Forever. Assim, só roupa boa. E fiz até amizade com a moça lá. Muita gente boa. É no bairro Cidade Nova. Tem muita gente que compra roupa em bazar, né? Eu já comprei sapato, bolsa, mas hoje eu não comprei nada, não. E agora eu vou no correio, porque demorou para a Ana pegar a radiografia. Aí a gente atrasou um pouquinho também. Já deixei ela no dentista. Eu fui em casa, fiz almoço, almoçamos. Deixei a Carol aqui. E vou passar aqui agora numa lojinha que tem ali de suculenta. Porque toda vez que eu quero ir lá, gente, a loja está sempre fechada. Então agora eu passei ele e vi que está aberta. Então eu vou passar lá, ver se tem alguma coisa de diferente. E vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então vamos. Eu já queria ter mostrado essa loja há mais tempo, mas nunca que coincide o horário. Porque eu geralmente trago a Carol esse horário, né? Em torno de uma hora. Mas hoje está aberto. Então eu vou passar lá. Para poder mostrar um pouquinho. Vou marcar o Instagram deles aqui. Porque lá tem muita coisa. Muita suculenta bonita, muito vaso. Deixa eu ver se eu acho aqui um lugar para parar. Porque aqui para parar é meio difícil. Aí saindo daqui, eu vou para o correio. Porque não deu para ir de manhã. Eu tenho que ir na casa lotérica. Passei de manhã na casa lotérica, mas estava lotado. Isso aqui que é lotado. Então assim... Não tem um lugar para parar aqui. Vou virar nessa rua. Ver se eu consigo estacionar aqui. Porque eu já me leuke e me a deixar aqui. Então fiz para ir para o ônão. Tchau! Você gostou! E me ajudou aomi. Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu voltei lá no brechó Porque eu mandei uma foto Com uma amiga minha E ela me pediu pra trazer uns negócios lá pra ela Então aqui, ó Olha que gracinha, gente A embalagem O cuidado, né? É um brechó e ateliê Olha o cuidado Da moça, da dona Olha só Tá aqui, ó Venda das marcas Farm, Zara, Forever E muitas outras Com a Paula Nunes Vieira 65, Cidade Nova Ela chama Alima Acho que é isso mesmo Eu vou procurar o nome dela aqui Eu vou deixar aqui Então esse aqui Minha amiga pediu E eu fiquei doida Com essa lanterninha Na hora que eu fui lá Mais cedo Só que ela falou Ah, não Essa aqui não tá à venda, não Aí quando eu voltei agora Ela falou Você ainda tá interessada na lanterna? Eu falei Tô Ah, então eu vou te vender ela por 10 reais Olha aqui Quanto que ela pagou? 29,90 E ela comprou na leitura E eu paguei 10 reais Linda Olha Eu não posso ver uma lanterna, né? E eu não vou ficar com essa cor Provavelmente eu vou pintá-la de branco Mas por enquanto eu vou deixá-la assim Então foi isso Deixei o vidro O espelho na vidraçaria Pro rapaz cortar pra mim Eu vou pegar hoje mais à tarde Ou então amanhã Mas aí eu mostro aqui pra vocês Tá bom? Gente Quem mais prefere pizza no outro dia? Eu amo Deu uma esquentadinha aqui no micro-ondas E agora eu vou lanchar Acabei de chegar da vidraçaria Olha só como que ficou Tem que limpar Mas olha só, gente Eu amei Só tô na dúvida Se eu deixo dourado Ou se eu pinto de branco Mas eu acho que eu vou pintar de branco Mas por enquanto Eu vou usar ele no tom dourado Então eu vou limpar aqui E quando eu for colocar ele no lugar Eu mostro pra vocês Tá bom? Gente Eu adoro Quando eu faço arroz pré-cozido Parece que metade da minha vida tá resolvida Já deixei o arroz pré-cozido Já tem feijão descongelado Já tem uma carne ali Já tem uma saladinha pronta E daqui a pouco eu tô indo pro supermercado com a Ana Então eu vou terminando esse vídeo por aqui Vocês passaram o dia aí comigo Tá? Vou colocar outro vídeo separado Senão vai ficar muito longo Tá bom? Como eu disse, gente Eu vou ficando por aqui Já tá a noite Tá acabando a novela por amor Eu vou tomar um banho Vou pegar a Ana E a gente vai pro supermercado E aí eu coloco um vídeo separado Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse dia aqui comigo Muito obrigada pelo carinho E apoio de todos vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrita E quiser se inscrever Deixar um joinha aí pra mim Eu volto no próximo Tchau!